Por que o Fiat Uno antigo é melhor do que esse Uno aqui? Bom, vou explicar para vocês algumas coisas que esses modelos de Fiat Uno mais modernos tem que eu não gosto, mas eu gosto nos modelos mais antigos como, por exemplo, o Uno EP. Muito bom! Por que? O Uno EP tem um sistema de injeção monoponto, tá? O fio de ar é que tem espaço redondo, o fio de ar fica praticamente no mesmo lugar, é a mesma coisa. Tá certo? É uma injeção eletrônica mais fácil para você consertar e trocar, tá certo? É o motor mais simples, né? Porque tem menos coisas, menos sensores no motor, tá? Uma outra coisa que eu acho vantagem no Uno EP é que ele já tem ar quente de série, dá para você colocar ar-condicionado e direção diálica, porém em um carro 1.0 eu acho que não vale a pena. É, vantagem no Uno EP, para mim, a principal vantagem, aqui, para você trocar a correia no Uno EP, como é um motor Fiasa, tá? Para você trocar a correia, você não tem que tirar esse suporte aqui e apoiar o motor. Não, não tem! Porque nesse modelo aqui, mais moderno do Fiat Uno, você tem que tirar esses três parafusos aqui, tirar esse suporte aqui, mas principalmente soltar esses três parafusos, ó. Tá? Tirar essa capa, apoiar o motor, bem reto mesmo, é... vai tirar aquela correia lá, ó, do ordenador, tá? Vai desmontar, vai ter que alinhar, vai ter que ter uma ferramenta para você fazer o alinhamento, tá certo? Num Fiat GP, não. Você vai, compra a correia, alinha aqui com a marca que tem aqui no cabeçote do carro, alinha a polia, coloca o correia, coloca embaixo, pronto. Na rua mesmo. Não precisa de ferramenta nenhuma. Basicamente, você vai, coloca, liga o carro e vai embora. Simples assim, não é? Então, o Uno EP, para mim, é um campeão, não tem um carro melhor que ele, tá certo? Ah! Então, se você tem um Uno EP, parabéns, tá certo? Tchau!